Mãe que está de coração partido, sem saber o que fazer. A mãe da adolescente conta que abriu as portas de casa para que os peritos fizessem o trabalho. Ainda tem muitos comentários, tem muitas pessoas maldosas, né? Porque ver a gente, assim, não abaixar a cabeça, não ficar lá para abaixar, a mãe não está nem aí, olha lá como é que está. A mãe tem alguma culpa, a mãe, não gente, jamais eu faria uma coisa dessas, meus filhos. Para mim é tudo na minha vida. Carliane é mãe de Jéssica Lohane Borges, de 16 anos, que está desaparecida desde o dia 22 de julho do ano passado. O caso até hoje é um mistério. Ela teria sido vista por vizinhos saindo de casa. O que aconteceu depois, ninguém sabe. Jéssica morava nesta casa no setor Independência Mansões, em Aparecida, com a mãe e o padrasto. Boatos diziam que o corpo da adolescente teria sido encontrado na cisterna do imóvel. Informação que foi negada pela Polícia Civil. Segundo a delegada que investiga o caso, a perícia no imóvel é para tentar entender o que aconteceu. Mesmo assim, a rua ficou lotada de vizinhos e curiosos. A mãe acredita que ainda vai encontrar a filha com vida. E faz um apelo. Quem souber de alguma pista, de alguma coisa, que me ajude, pelo amor de Deus, que é um sofrimento de uma mãe, é uma dor muito grande. Eu não tenho mais alegria para nada, nada, nada. Acabou, acabou tudo. Para mim não tem mais graça.